Bem-vindos à era do motor a vapor, momento da história em que as máquinas começaram a escalar em tamanho e potência de uma maneira nunca antes vista, alimentando indústrias e impulsionando a humanidade para uma revolução industrial. O que nos leva à história de hoje, a da invenção do motor a vapor. Como você pode imaginar, essa é uma daquelas invenções que envolve muitos inventores, cada um com a sua contribuição. Neste vídeo, eu vou destacar 5 inventores que tiveram os projetos mais relevantes para o desenvolvimento dessas enormes e potentes máquinas. O primeiro deles, em ordem cronológica, chama-se Erron de Alexandria. Por volta do ano 70, o inventor Erron projetou um brinquedo que pode ser considerado como a primeira máquina a vapor de que se tem relato, a Eulípila. Seu funcionamento era bem simples. O vapor de uma pequena caldeira subia por dois braços para uma esfera com dois jatos tangenciais, que ao sair o vapor fazia com que a esfera girasse com velocidade. Era sem dúvidas um dispositivo muito divertido de assistir se você não tivesse visto nada além de carroças, mas ficava nisso. Levaria quase 1600 anos até que um inventor inglês chamado Thomas Savory voltasse a utilizar o vapor em uma máquina em 1698. A diferença é que agora ela realizaria trabalho útil ao bombear a água das minas inglesas, mas já voltamos nele. Antes, temos que dar uma olhada nos trabalhos do segundo inventor relevante da nossa história, e que foi a base para que Thomas Savory desenvolvesse a sua máquina. Trata-se do físico britânico nascido na França chamado Dennis Pappin. Pappin era um cara observador e criativo que um dia, ao ver em seu fogão que o vapor confinado em uma panela tendia a levantar a tampa, teve a ideia de criar um recipiente hermeticamente fechado, mas com uma válvula para que parte deste vapor escapasse. Invenção que hoje em dia é conhecida como panela de pressão, mas que em 1679 ele a chamou de digestora-vapor-mecanismo para amolecer ossos. É, nem sempre um inventor é bom de propaganda. Agora veja como uma pesquisa leva a outra. Um dia, ele percebeu que a panela de pressão, quando esfriava, ficava muito difícil para abrir, como se estivesse com vácuo dentro. É que a tampa da panela dele fechava por fora e não por dentro, como essa panela de pressão que muitos têm em casa. Mas voltando ao vácuo, que na verdade é um vácuo parcial, ele era o objeto de pesquisa dos cientistas na época. E foi dessa simples observação na panela que ele teve a ideia de criar um dispositivo para obter vácuo, que era composto de um cilindro e um pistão. Como na panela de pressão, a água aquecida se transformava em vapor, aumentando de volume 1.600 vezes. Só que neste momento, um pistão era empurrado e travado, e assim que o sistema esfriava e a água condensava, um vácuo parcial era criado. Esta invenção aparentemente simples seria o projeto base para os primeiros motores a vapor que viriam. Conceitos que foram utilizados por Thomas Savory, o terceiro inventor relevante da nossa história. Savory juntou os conhecimentos de Papin com os estudos sobre vácuo de Torricelli, para criar e patentear em 1698 uma bomba d'água que pudesse bombear a água do fundo das minas de carvão da Grã-Bretanha. Um assunto de vida ou morte para o setor de mineração da época. As minas rasas estavam sendo exauridas e os mineiros tinham que cavar cada vez mais fundo, onde a infiltração se tornava um problema cada vez maior. A máquina de Savory, considerada como sendo a primeira máquina a vapor usada para realizar trabalho útil, era uma solução para este problema. O amigo do mineiro, como era chamado na época, tinha potências entre 1 e 4 HP dependendo do tamanho, e funcionava assim. A caldeira, com água fervente, produzia o vapor que era direcionado para um cilindro através de válvulas manuais, onde a primeira válvula era fechada para que o vapor sob pressão ficasse no cilindro. Na sequência, o cilindro era pulverizado com água fria na parte externa para diminuir a temperatura, condensar o vapor e diminuir a pressão interna, criando um vácuo parcial, a ideia do Papin. Com a abertura da segunda válvula, a diferença de pressão fazia com que a pressão atmosférica empurrasse a água para dentro do cilindro a uma altura de mais ou menos 7 metros. Isso fazia com que a bomba devesse ser instalada lá no fundo da mina. Agora, imagina as dificuldades de colocar uma caldeira com fogo intenso em um poço profundo. O ciclo da bomba se encerrava com a injeção de vapor sob pressão no cilindro, que empurrava a água para o alto a mais ou menos 24 metros. Momento em que frequentemente ocorriam explosões e graves acidentes, devido à elevada pressão e à baixa qualidade das tubulações e juntas da época. Foi necessário que um outro inglês chamado Thomas Newcomen, o quarto inventor relevante da nossa história, desenvolvesse em 1712 o primeiro motor a vapor prático da história, mais seguro e extremamente importante para a revolução industrial. Para resolver o problema das explosões, ele e os inventores seguintes substituíram a máquina a vapor de alta pressão por motores a vapor de pressão atmosférica. O processo começava com o vapor entrando em um grande cilindro vertical com um pistão conectado à extremidade de uma grande viga mestra. Na outra ponta dessa viga, ficava conectada uma bomba d'água a uns 47 metros no fundo da mina, que com o auxílio de um contrapeso, puxava todo o sistema para o fundo. Esta era a posição de repouso da máquina. O trabalho do motor ocorria quando o vapor era condensado por uma certa quantidade de água fria que entrava no cilindro e que criava uma diferença de pressão, um baco parcial, que fazia com que a pressão atmosférica levasse o pistão para baixo. Neste momento, a bomba na outra extremidade era puxada, retirando a água do fundo da mina. Por utilizar a pressão atmosférica em vez da pressão do vapor em expansão para realizar o movimento, o cilindro deste motor tinha que ser bem grande. Os primeiros motores tinham 53 cm de diâmetro, que ficaram ainda maiores nas versões posteriores. E como a tecnologia de fabricação de peças nesta época estava apenas no início, obter um encaixe preciso entre o cilindro e o pistão era algo extremamente difícil. Para contornar este problema e obter uma vedação decente, eles utilizavam um invólucro de couro lubrificado com graxa e adicionavam uma camada de água na parte de cima do pistão. Apesar das dificuldades tecnológicas, o primeiro motor ainda era capaz de gerar a modesta potência de aproximadamente 5,5 HP, com modelos maiores chegando a 40 HP. Mas que poderia ser bem maior se ele não fosse tão ineficiente. Os motores Newcoman apresentavam um gigantesco desperdício de energia, que ocorria principalmente por ficar esquentando e resfriando o cilindro a cada ciclo. Estamos falando de um motor que utilizava menos de 1% da energia do carvão queimado para realizar trabalho. O efeito colateral desta ineficiência toda era aquele manto de poluição característico da Revolução Industrial na Inglaterra. Mesmo assim, o motor Newcoman foi utilizado por toda a Europa por um bom tempo. É que além de ser a única alternativa prática às bombas movidas a cavalo, eles eram financeiramente mais vantajosos e consumiam uma abundante fonte de energia disponível que os cavalos não podiam comer, o carvão. A vantagem econômica ficou evidente anos depois, com a análise de um dos motores Newcoman construídos. Com o mesmo custo diário de operação de 20 chilinhos, o motor era capaz de bombear até 3,7 vezes mais água do que dois cavalos trabalhando em turnos de duas horas. Outro fato curioso envolvendo esta máquina ocorreu no dia em que o Thomas Newcoman e seu sócio John Kelly foram registrar a patente. Eles descobriram que a patente da bomba a vapor de Thomas Savory era muito ampla, cobrindo qualquer máquina que fosse utilizada para elevar a água pela força do fogo. Além disso, o parlamento britânico empolgado na época com a máquina do Thomas Savory estendeu a patente dele por mais 21 anos até o ano de 1733. A solução de Newcoman para contornar esse problema foi formar uma empresa com o Savory e incluir ele na patente. Só que o motor Newcoman ainda tinha muita coisa para melhorar. O que nos leva ao quinto inventor relevante da nossa história, James Watt, que entraria em cena para dar um salto na evolução do motor a vapor. James Watt era um escocês filho de um construtor de barcos e proprietário de uma pequena oficina de construção de instrumentos científicos. Watt viu o motor a vapor de Newcoman pela primeira vez em 1764, quando o modelo foi trazido a ele para reparos por um cliente. Ao analisar a máquina, ele logo percebeu que ela precisava de uma melhoria drástica na eficiência e imediatamente começou seus estudos e experimentos sobre o assunto. O resultado veio na primeira e mais importante melhoria feita por ele na máquina a vapor. Um condensador separado do cilindro principal e que ficava constantemente mergulhado na água fria. Esta melhoria evitava um enorme desperdício de energia que ocorria no motor Newcoman ao ficar resfriando o vapor no mesmo cilindro principal que continha o pistão. Outra alteração feita por ele, que aumentou a potência do motor, foi injetar o vapor sob pressão no pistão quando o vácuo parcial o trazia para baixo, puxando a água da mina na outra ponta. Algo que só foi possível ao garantir que a haste do pistão mantivesse um movimento rigidamente vertical. Já o movimento de retorno do motor se dava com a abertura desta válvula, que igualava a pressão nos dois lados do pistão e permitia que o peso da bomba no lado direito puxasse o pistão para cima. Essas melhorias significavam que o cilindro do pistão não necessitava mais ser aquecido e resfriado constantemente. Ele permanecia na temperatura do vapor. Isso diminuiu o consumo de combustível e aumentou consideravelmente a eficiência do motor, com algumas referências indicando que a redução no consumo de combustível chegou a 66%. Diante deste progresso, James Watt não perdeu tempo. Depositou uma patente 1767, que foi concedida em 1769, e construiu um protótipo com 10 HP de potência, anunciando a máquina ao público como sendo uma nova maneira de diminuir o consumo de vapor e combustível nos motores. Mas as melhorias continuaram nos anos seguintes. Válvulas foram adicionadas para direcionar o fluxo do vapor alternadamente no pistão, aumentando a velocidade e potência. Ele também alterou o lado da bomba d'água, inserindo o volante de inércia e criando um movimento rotativo. Esta grande roda fazia com que o motor tendesse a manter o seu movimento, transferindo a potência para o eixo de cargo mais suave possível. Foi uma alteração que permitiu que o motor a vapor pudesse ser amplamente utilizado nas fábricas, aumentando bastante as vendas dos motores. Outra importante melhoria foi a adição de um sensor de controle de rotação, essas duas esferas girando. Quando o motor acelerava muito, elas se afastavam e acionavam uma válvula que fechava a entrada de vapor no cilindro, controlando assim a rotação do motor. Este pode ser considerado como um dos primeiros sistemas de controle com realimentação. Outra curiosidade nos motores Watt era essa engrenagem, chamado de sistema planetário. Isso foi feito para escapar de pagar royalties a um concorrente que tinha patenteado o uso da manivela em seus motores. Uma solução muito criativa. Neste meio tempo com o sucesso das máquinas, James Watt fechou uma parceria de sociedade com um dono de indústrias chamado Matthew Bullton, fundando em 1775 a Bullton & Watt, que construiria centenas de motores pelo mundo. Não há dúvidas que o motor de James Watt foi extremamente importante para a Revolução Industrial, a ponto de ele receber diversas homenagens em vida e após a morte, com a mais importante delas sendo a utilização de seu sobrenome, Watt, como uma unidade de potência. E antes de eu terminar o vídeo, gostaria de mencionar o inventor espanhol Jerónimo Beaumont, que teria sido o primeiro inventor a patentear a máquina a vapor em 1606 na Espanha, utilizada na drenagem de minas espanholas. Mas como ele não foi muito relevante para a história da Revolução Industrial, fica aqui a menção. E aí, gostou do vídeo? Então deixe a sua curtida para que o algoritmo do YouTube sugira ele para outras pessoas. E caso você queira ajudar este projeto, considere dar um valeu aí embaixo e tornar-se membro. Um grande abraço aos apoiadores do canal e até o próximo vídeo, pessoal!